Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Empty your cup in order to fill it again Your whole body is a weak spot It would take an army to stop me My ancestors are watching from Valhalla The people of Northern Vale may be down But never conquered With invincibility Come solitude All right Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah O que é isso? 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 O homem que me conhece não foi morto ainda. Eu vou ganhar essa batalha! Por que são tantos fatos? Eu vou ganhar essa batalha. Quem é que vocês estão valentes? Não esqueça sua amada para a cidade. Seu cabeça! A CIDADE NO BRASIL 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 I'll show you what fighting really is. I'll win this battle Earth Day! I'll win this battle Earth Day! There's never a final mission. There's never a final mission.